O país que eu quero no futuro, quero cagar minha pote de bife E eu tô cansada de comer ovo Eu sei que a vida por aqui tá urso O que era fruta já virou caroço E o medo se espalhou no ar Mas eu sonhei que o pesadelo tinha fim Sonhei que Lula ligava pra mim Dizendo que agora a esperança é quem vai me alisar Eu acho que você tá com saudade de mim Eu tô com saudade de você Se você me chamar eu vou correndo porque Não dá pra viver de TBT Não dá pra viver de TBT Se você me chamar eu vou correr Não dá pra viver de TBT